DJ Jesus, a sensação de areias Com vontade de me ver, não acredito em você Já tem uma pessoa que me ama, que faz de tudo pra me ver sorrindo Que pena de você que perdeu uma mulher, que sempre te amou, que só quis o teu bem Não chora amor, não vai adiantar, não quero mais te amar Meu coração fechou as portas do teu amor Não chora amor, não vai adiantar, não quero mais te amar Meu coração fechou as portas do teu amor Esse é a habilitação de DJ Quando a mão te dá DJ Jesus, a sensação de areias Já quer insistir, se a gente já não dá mais certo Por que não pensou, antes de me trocar Não quero ouvir você dizer que tá com saudade Dizer pra mim que tá com vontade de me ver Não acredito em você Já tem uma pessoa que me ama, que faz de tudo pra me ver sorrindo Que pena de você que perdeu uma mulher, que sempre te amou, que só quis o teu bem Não chora amor, não vai adiantar, não quero mais te amar Meu coração fechou as portas do teu amor Não chora amor, não vai adiantar, não quero mais te amar Meu coração fechou as portas do teu amor Não chora amor, não vai adiantar, não quero mais te amar Não quero mais te amar, meu coração fechou as portas do teu amor